Ponte JK pessoal, Lago Sul, do outro lado Lago Norte, a água essa hora tá limpinha O parquezinho final de semana isso aqui tá lotado Olha a ponte JK ali Uma das pontes mais bonitas do mundo Tá precisando de uma pinturinha, né? Tá precisando de uma pinturinha Para pintar a ponte